Rua 31, no Oswaldo Frota, na zona norte de Manaus, local em que Jonathan Maciel foi preso com droga. A prisão dele foi efetuada por policiais militares das rondas ostensivas Cândido Mariano. A equipe da ROCAM estava na área da Rua 31 e o Jonathan estava ali em posse do material entorpecente. Quando ele percebeu a chegada da viatura da ROCAM, ele tentou se desfazer do material. Fugiu subindo os telhados das casas da Rua 31. Mas a equipe da ROCAM também fez a mesma coisa e efetuou a prisão do suspeito em flagrante. Por um acaso, o vagabundo começou a se desfazer do material, vendo a viatura. E a equipe iniciou a seguir o marginal em full. Inclusive, ele conseguiu invadir uma residência, causando até dano nessa residência. E a equipe logrou o êxodo prendendo em flagrante esse marginal, tirando de circulação. Inclusive, ele se diz intitulado de uma facção criminosa. Após ser preso, o Jonathan foi apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia. Com ele, a ROCAM apreendeu maconha, pasta base de cocaína, balança de precisão e também uma quantia em dinheiro. Para a equipe da ROCAM, ele disse que é integrante de uma facção criminosa. Inclusive, já até possui passagem pela polícia, pelo crime de tráfico de drogas. E mais uma vez, vai responder pelo mesmo crime. Esse suspeito agora vai ficar à disposição da Justiça. Obrigado.